Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, eu sou professor de ciências aqui na Brilho Educação e hoje o tema da aula é nutrição das plantas. Mas antes de ir para o vídeo, já deixa aquele joinha, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Se você gostou do conteúdo aqui do nosso canal e quer conhecer mais, não deixe de acessar brilhoeduca.com. Então chega de enrolação e bora para a aula. As plantas, diferentemente de nós, têm sua fonte de glicose advinda da energia do sol através da fotossíntese. Contudo, não é tão simples assim. Vocês já viram uma planta sem estar em contato com o solo ou algum tipo de solução com nutrientes? Creio eu que não. Exatamente porque as plantas, pasmem, não vivem só do sol, elas precisam de outros nutrientes também. Pessoal, vamos começar falando de solo. Vamos falar de absorção. Essa etapa da nutrição é realizada por uma estrutura da planta chamada raiz. Através da raiz, a planta consegue absorver água e sais minerais, componentes que vão ser usados para a composição da seiva mineral. Em algumas porções das raízes, há pelos absorventes, que são prolongamentos bem fininhos da epiderme da raiz. Basicamente, esses pelos são responsáveis pelo aumento da área de contato da raiz, possibilitando uma maior absorção de nutrientes para compor a seiva mineral. Uma vez absorvida, essa seiva tem que ser conduzida e espalhada para todo o sistema da planta. Como é que a planta faz isso se ela não possui uma bomba impulsora como o coração? Essa condução pode acontecer de duas maneiras. Em plantas mais simples, como musgos e briófitas, a condução da seiva mineral ocorre através de difusão de célula em célula. No entanto, em outras plantas que possuem um tecido específico de condução, essa condução acontece através do chilema. O chilema é constituído por células que formam um tubo muito fininho e que conduzem a seiva mineral desde as raízes até as folhas, através de dois princípios, a capilaridade e a transpiração. A capilaridade é uma propriedade dos líquidos que facilita a sua subida quando presente em tubos muito fininhos. Fatos não testem você. Pega um guardanapo e coloca só a pontinha dele na água. Você vai ver que a água começa a subir pelo papel. Isso acontece porque existem poros no papel que exercem uma função de capilaridade. Basicamente, quanto mais fino for o tubo, mais alto é o nível que o líquido consegue acender. A transpiração vai auxiliar da seguinte maneira. As plantas, assim como nós, precisam transpirar para manter a sua função fisiológica normal. Então, enquanto elas transpiram, a água vai saindo lá por cima nas folhas, através de uma estrutura chamada estomato. Não é estômago, é estomato. O estômato permite a passagem de água na forma de vapor. Dessa forma, a molécula de água que sai e vai, entre aspas, puxar a molécula de água que está atrás. Assim acontece um ciclo. A água de cima vai puxando a água que está embaixo, que por sua vez puxa que está embaixo e puxa de baixo e assim vai. Dessa forma, a planta consegue extrair a água do solo e levar até as folhas lá no alto. Nessa outra parte da aula, nós vamos falar sobre a tão famosa fotossíntese. As plantas, em geral, são capazes de produzir seu próprio alimento na presença de energia luminosa. Esse é o chamado processo de fotossíntese. Esse alimento, que eu digo, é um tipo de açúcar simples que pode ser convertido em outras substâncias e utilizado em todas as células da planta. Esse processo ocorre numa organela especial que só existem em plantas e alguns tipos específicos de bactéria, que é a organela chamada de cloroplasto. Dentro dessa organela, existe um pigmento chamado clorofila e ele é responsável por captar a energia luminosa proveniente do sol ou de outras lâmpadas que emitem luz branca, tá? Essa energia captada do sol ou de outras lâmpadas é convertida em energia química através de uma série de reações que conseguem combinar o gás carbônico e a água em um açúcar chamado de glicose. Esse açúcar, sim, vai ser utilizado pela planta como uma fonte de energia para seu metabolismo. Em seguida, pessoal, esse açúcar produzido na fotossíntese é misturado a seiva mineral. Lembra dela? Aquela água com sais minerais que a planta absorve do solo? Assim, será formada a seiva orgânica, uma mistura da seiva mineral com glicose. Com isso, a planta pode formar diversas substâncias, como o amido, que é a reserva de energia da planta. Do mesmo modo que nós temos a gordura, a planta também pode formar óleos e diversas outras substâncias a partir da glicose. Do mesmo modo que a seiva mineral precisa ser conduzida lá da raiz até o resto da planta, a seiva orgânica, que é formada lá nas folhas, precisa ser transportada para outras células da planta. Essa seiva é transportada através de um tubo denominado de floema. O floema é um conjunto de células especializadas que formam um tubo. Essa condução é mais tranquila, tá? Porque já que as folhas ficam no topo da planta, ela pode aproveitar a força da gravidade e apenas permitir que a seiva orgânica desça tranquilamente, alcançando todos os tecidos que estão lá embaixo. Por fim, galera, nós vamos falar da etapa em que a planta vai pegar esse açúcar produzido e utilizar na formação de energia. É um processo chamado de respiração. Sim, é o mesmo processo que diversos seres vivos, inclusive nós, fazemos. Em princípio, a respiração, respiração celular, que eu digo, vai ocorrer em organelas denominadas mitocôndrias. As células vão levar glicose e oxigênio até a mitocôndria e realizar uma série de reações químicas. Ao final, teremos como produtos gás carbônico, água e energia. Essa energia é armazenada em uma molécula chamada de ATP. que tem o nome de adenosina trifosfato. Essa molécula vai ser utilizada em diversos processos celulares como uma moeda energética, tá? Ou seja, a célula usa essa molécula como pequenos pacotes de energia para realizar diversas funções metabôlicas. Que diferente da fotossíntese, que só ocorre no período da manhã, quando há luz solar, a respiração ocorre o tempo inteiro. Além disso, a respiração é realizada por todas as células vivas presentes no indivíduo. A fotossíntese não. Ela acontece em locais específicos, locais que possuem cloroplastos e clorofilas, como é o caso das folhas das plantas. Então é isso, pessoal. A nossa aula de hoje fica por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando, se você gostou, vem conhecer mais no nosso site, Obrigado por assistir até aqui e até a próxima!